Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente, porque essa confusão começou por causa de uma briga de trânsito, Pátia. Mais uma vez, a intolerância tomando conta das pessoas, né? Exatamente, Manu. Uma briga de trânsito que aconteceu há cerca de um mês aí. Esse homem que atirou o carro contra a vítima não teria gostado do conserto do veículo. Foi até o estabelecimento da vítima pra atirar a satisfação. Olha só, a gente vê nas imagens o momento que ele dá ré e avança pra cima aí desse chaveiro. Olha só, a imagem, ela é impressionante, Manu. A gente, inclusive, tem a entrevista do policial que atendeu a essa ocorrência, dando mais detalhes. É o capitão Zaqueu Antunes, da Polícia Militar. Vamos ouvir o que ele diz. Essa situação aqui, ela se originou de um acidente de trânsito pretérito, que envolveu o empresário aqui e o motorista daquele Fox preto. De posse da placa, nós levantamos o endereço dele, que é no Vale dos Sonhos, fomos até o local. E no local estava a mulher dele, que nós conduzimos ela como testemunha. E próximo ao local, nós fizemos a apreensão lá do carro. E só pra salientar, ele já tem diversos passagens, entre elas, Lei Maria da Penha e receptação. Nós precisamos dar uma resposta pra isso aí. E a Polícia Militar, ela só para quando a missão termina. Ele pode ter certeza que em algum momento ele vai ser encontrado e vai ser apresentado pra autoridade policial civil. Pois é, Manu, a gente viu na imagem que ele podia ter provocado, inclusive, a morte dessa vítima, que ele avança com tudo ali, né? Nós também ouvimos o Douglas Pinto, né, que foi a pessoa que foi atropelada. Vamos ver o que ele disse. Eu já tinha ameaçado um tempo há uns 10 minutos antes por telefone. E aí já chegou metendo o pé, que eu tinha que consertar a moto dele. As outras coisas que não foram ocasionadas devido ao acidente e que eu teria que consertar, porque a moto era dele. Ele que sabia que eu tinha que consertar. Eu falei, ó, o mecânico já consertou tudo que tem que ser consertado do acidente. O que o senhor quer que conserta não tem nada a ver com o acidente. Aí ele já falou, eu me corrigi novamente, me ameaçou. Já saiu pra porta, já saí já com o celular pra filmar a placa. Foi a hora que ele já ligou o veículo e já avançou pra cima de mim, me jogando com a cabeça nessa barra do seu lado aí. Eu já caí no chão com a lateral do meu quadril, já que foi acidentado no chão. Eu vi o momento em que ele acertou meu esposo com o carro e eu comecei a perseguir. Então, assim, ele correndo e eu perseguindo atrás dele. Ele virando as ruas pra tentar me despistar. Foi quando ele parou. Ele parou e já parou e já desceu do carro na hora, achando que era um homem ou que era até meu próprio esposo que tava seguindo. Então, ele parou com muita violência e abriu a porta do carro. E eu tentei conversar com ele. Eu falei, vamos ter uma conversa civilizada. Ele falou assim, eu tô muito estressada, eu tô muito alterada. E eu falei pra ele, você viu o que você fez? Isso foi uma tentativa de homicídio que você fez com a minha esposa. Ele virou pra mim e falou assim, eu não tô nem aí. Eu já tô cheia de B.O. no meu nome, eu já tô cheia de boletim no meu nome, eu não tô nem aí. Foi quando eu falei pra ele, mas você mexeu com a pessoa errada, porque nós vamos atrás dos nossos direitos. Pois é, mas não é essa última que falou. É a esposa da vítima ainda, esse chaveiro, né? A gente vê a violência com que esse homem agiu. E ele mesmo, segundo ela, diz que é violento, que não tá nem aí pra lei, né? Mas que a lei seja cumprida, né, Manoel? Ele já tem passagens aí que dessa vez pague pelo que fez. Tem que pagar, gente. Que isso? Como é que a pessoa entra agressiva e vai, como diz o outro, metendo o pé na porta e vai... O pior de tudo isso, né? Além de ser agressivo e gritar e querer exigir direitos, mesmo que ele tivesse esse direito, ele não poderia jamais fazer dessa maneira, jogou o carro pra cima do rapaz. Olha, ele tava dando ré. Não foi, ah, foi um acidente, eu pisei sem querer. Não, ele estava dando ré. Isso, Giza. Eu percebi isso também. Volta por gentileza, meninos, a imagem. Tem uma criança lá no local. A criança tá bem ali no começo, olha, a criança vai sair andando, perto de onde passa esse homem de blusa vermelha. Aí, quer ver, vocês vão ver ali na frente depois. Tem uma criança, parece que tem uma roupinha amarela, verde, não sei. Vocês vão perceber, pode soltar na outra imagem, quando ele já parte com o carro pra cima. Vai sair uma criança lá no cantinho, ó, do lado direito. Vai sair uma criança que viu tudo isso, independentemente, né, gente? Quem quer que seja, ninguém pode fazer uma coisa dessa. O que que é isso? O cara tava dando ré no carro. Ai, não foi, pisei sem querer, né, escorregou. Ele vai falar isso. Ai, meu pé escorregou. Ele estava dando ré, ele engatou e partiu com o carro pra cima. Ou seja, ele teve essa intenção. E se ele realmente disse isso, ele está zombando com a cara da polícia e da justiça. Porque tá dizendo, tem um monte de B.O. no meu nome e nada acontece e eu não tô nem aí? Sério? Não tá nem aí, querido? E muito me espanta a companheira que tá do lado. Olha lá, a criança lá, ó, de roupinha amarela, olha lá no cantinho da imagem. Vendo isso tudo. Nem tá, tadinha, né, nem entendendo nada que tá acontecendo. Misericórdia de uma coisa dessa, gente. E muito me espanta que o cara que já tem até passagem, Maria da Penha, não sei se quem tá do lado dele é mãe, irmã, companheira. Ali dentro ainda vai embora junto com o cara? É maluco, hein? Obrigada, viu, Paty, pelas imagens, pelas informações também ao vivo pra gente aqui no Goiás. Não era cada gente louca nesse mundo, pelo amor de Deus.